A Xério Moreira, esse local aqui provavelmente é bem familiar para você e também para quem acompanha o Gazeta Alerta diariamente. Se ainda não, para quem ainda não se situou, estamos onde em tese era para ter uma ponte entre os bairros Ayrton Senna, aí onde está o Nelvan Negreiros com a câmera e o Aeroporto Velho, de onde eu estou saindo ou descendo o barranco. Nas imagens, você pode identificar que os pilares já estão aqui. Só eu, a quarta vez que estou vindo aqui mostrar, podemos dizer, esse descaso com o dinheiro público, com a população de Rio Branco, mas principalmente com a população desses dois bairros. Na última vez, viemos aqui para ilustrar a manifestação de estudantes que moram no Ayrton Senna e estudam no Aeroporto Velho, ou o contrário, moram no Aeroporto Velho e estudam no Ayrton Senna. O perigo, na época, eles manifestavam para chamar a atenção das autoridades, especificamente do prefeito, Tião Bocalon, para resolver essa situação. Eles, inclusive, bloquearam a Avenida Sobral, isso lá em abril. À época, a Prefeitura de Rio Branco informou que tinha um projeto já em execução ou aprovado para poder executar essa construção. Não é mais nem reforma, é uma construção mesmo, dessa ponte ou dessa passarela. O problema é que estamos em 7 de outubro e a situação é a mesma do que registramos a 6 meses. Ou seja, na manifestação, tudo parece que seria resolvido, afinal, o verão ou a época da estiagem estava começando. Mas agora, próximos a enfrentarmos o período de chuva, a situação é a mesma. Inclusive, esse pilar aqui onde eu estou estava aqui em abril. E a gente acompanha aí nas imagens um estudante que mora no Ayrton Senna e estuda aqui para o lado do Aeroporto Velho. É o Luiz. Ele falou um pouquinho do quanto se perde, caso tenha que dar a volta e não passar por aqui. Vamos ouvi-lo. Ô Luiz, quanto tempo tu perde não passando por aqui? Por exemplo, se tivesse essa ponte você ganharia quanto tempo para chegar na escola? Eu acho que uns 15 minutos já dá de chegar lá já. Porque é mais rápido, né, do que dar o rodo que às vezes que quando chove aqui fica tudo melado aí não dá de passar. Tem perigo até de escorregar, né, e cair naquele esgoto ali. Só para encerrar, Esther Moreira, agora estamos do outro lado, no lado do Aeroporto Velho, do caminho para o Aeroporto Velho. Porque é aqui onde está localizada a placa com detalhes da obra, da execução. Na placa tem lá três meses o prazo de execução. O valor, R$ 262.500,00. Recursos próprios. Essa situação não é de agora, não é exclusivo da atual gestão. Inclusive, a primeira vez que eu estive aqui, ainda em 2019, era a gestão anterior. Mas já estamos indo para o terceiro ano da nova gestão. Como eu falei anteriormente, em abril estivemos aqui e a resposta foi que seria realizada a intervenção na passarela ou na ponte. Por enquanto, a única coisa que existe são, ou as únicas coisas que existem, são os pilares. Enquanto isso, como falei anteriormente, os moradores, tanto do Aeroporto Velho quanto do Ayrton Senna, precisam fazer a volta, ou dar a volta, e perder aí no mínimo meia hora num trajeto que dura 15 minutos por aqui. Com a imagem de Neuvan Negreiros, Márcio Souza, para o Gazeta Alerta.